Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo, um vídeo muito pedido por vocês, num último vídeo em que eu falei no hall da Primark, que eu vou deixar aqui para vocês verem, em que eu perguntei se vocês queriam ou não ver a primeira vez com este produtinho e vocês disseram que sim, portanto eu trouxe. Acho que esta introdução de vídeo não podia ser mais suficienta, é mesmo isto, vocês queriam e eu trouxe o produtinho, é este, vamos fingir que ele está bem embaladinho, quando na verdade eu já o testei, estão a perceber? Mas este é o Lip Scrub da Primark, é basicamente um batom, mas com esfoliante, custa 1,5€ e nós vamos ver o que é que isto coisa, não vamos alargar-nos muito nesta introdução, porque realmente eu quero me aproximar de vocês e ver se isto resulta ou não. E aqui estou eu, bem pertinho de vocês, com estes lábios que propriamente não estão assim tipo muito secos, nem a esfolar muito, mas de qualquer forma eu acho que vai dar para testar o produto, porque o que é que ele realmente faz, estão a perceber? Então, o produtinho é este, acho que dá para vocês verem, é o Lip Scrub, 1,5€, está aqui, Primark, e a gente o que vai fazer é abrir aqui em direto com vocês, estamos abrindo, é nóis! Ok, está assim, um batonzinho, é um batom normal, ok, e agora vamos testar. Muito bem gente, então vamos lá. Ok, isto sente-se, é tipo um hidratante. Mas realmente tem aqui umas iranhazinhas de esfoliante, que giro! Ok, já estou entendendo o conceito. Isto é muito hidratante, tipo, é mesmo um... Vocês estão a ver toda babadozinha, não é? É muito hidratante, mas ao mesmo tempo tem assim umas particularzinhas. Quando vocês fazem isto, ok, é como se fessem a esfoliar os lábios. E ao fazer isto, estão a besuntar-se extremamente e estão a colocar esfoliante. Não é muito esfoliante, sou sincera, eu sei que fosse um bocadinho mais. Ok, agora já está a chegar. Porque se calhar estamos a chegar a uma parte com mais... Estão a ver? Estão a conseguir ver? Ok. Estou a pôr muito tudo. Eu não sei até que ponto é que isto funciona. Ok, agora está a esfoliar bastante bem. Bastante bem mesmo. Deixem-me ver. Se calhar era aquela primeira camada. Vou tentar tirar isto para começar agora do início. Como se começássemos agora do início, ok? Agora sim, vamos lá outra vez. Agora está muito mais esfoliante. Estão a ver ali? As particularzinhas todas esfoliante. Hum, 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 muito bom. Muito bom. Ok, agora sim. Agora sim, tenho muito esfoliante. Isto é muito engraçado porque vocês estão a aplicar e ao mesmo tempo estão a esfoliar. Definitivamente. Muito bom. Assim, vocês vão gastar é o produto todo, não obstante. Porque realmente vocês têm que esfoliar muito para estar a esfoliar. Mas não há de ser nada, não é? Hum, hum. Agora sim, tem muito... Vocês estão a conseguir ver, então. Tem muitas partículazinhas de esfoliante aqui. Muito bom. Depois, com o dedinho, vocês vão esfoliando, não é? Com um gordonapinho. Tirar. Acho que está. Então, minha gente, como eu acho que é muito perceptível por este vídeo, eu fiquei fá deste produto. Tipo, à primeira vez como ficar fá. Isto é muito anormal. Porque normalmente eu ou não gosto dos produtos ou fico tipo reticente, não tenho que experimentar mais para ver. Eu fiquei mesmo fá do produto. Porque realmente é super prático, super fácil. Esfolio os nossos lábios de uma maneira muito fácil, muito rápida. Não tenho muito a dizer. Custa um ano e meio. Portanto, está ótimo. Apesar de ser um esfoliante, é bastante suave nos nossos lábios. Ou seja, não é tipo agressivo demasiado. Então, não percebeu. Portanto, eu acho que foi uma ótima compra. Um ótimo teste. Recomendo. Fiquei fã. Não tenho muito mais a dizer-vos sobre o produto. Eu gostei. Ele é barato. Vocês comprem porque vale a pena. Termino assim este vídeo. Foi a coisa mais sucinta, mais rápida de sempre. Ainda bem. Eu fico mesmo contente quando eu gosto realmente de um produto. Portanto, se vocês gostaram deste vídeo, um gosto para mim. Digam-me se vocês já conheciam este produto, se não o conheciam. Se ficaram curiosos em experimentar. Qual o vosso esfoliante de lábios favorito de sempre. E depois, se há alguma mesinha caseira. Se vocês conhecem alguma mesinha caseira. E que deixem aqui embaixo nos comentários. Para quem veio procurar esfoliação de lábios. Ficar atenta às vossas sugestões, não é? Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto. Comentem aqui embaixo. Sigam-me nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Sara Ferreira Makeup. Tudo juntinho. Procurem. E sigam-me por lá. Porque realmente por lá acontece muita coisa engraçada, interessante. Que vocês têm mesmo que seguir. Fiquem mesmo contente com este vídeo. Estou toda cheia da pica. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti